Fala galera do canal da Integral TV, hoje quem vai abrir o vídeo sou eu O Rafa foi tomar um banho, eu que tô dominando a cozinha aqui Se liga só no prato que eu preparei Viu? O Rafa fala que eu não sei cozinhar, mas é tudo calúnia Mentira galera, se liga só Esse aqui é o prato que eu preparei Não gente, zoeira, a gente conseguiu um patrocínio da Mega Pit Meals Que é uma marca top aqui nos Estados Unidos de refeição Gente, fala se eu preciso cozinhar Olha isso daqui, parece feito no restaurante né Muito top, muito gostoso Algumas refeições durante o dia Mas a maioria das nossas refeições atualmente estão bem diferentes Eu tenho seis refeições sólidas e mais duas líquidas Então quando o caso dele fazer uma pra ele e também sobrar um pouco pra mim Eu aproveito porque realmente ele cozinha muito melhor do que eu Mas no geral as outras refeições quando a gente não tem marmita Eu tento me virar e acabo fazendo tudo de forma mais simples Mas tá dando certo, é isso que importa Como vocês sabem eu troquei de preparador e algumas coisas mudaram Eu não tenho mais refeição livre Gente, a preparação inteira eu não tive uma refeição livre Nada Eu senti que eu tô bem seca E ainda faltam sete dias pro meu campeonato Hoje faltam uma semana Então esse era o objetivo Que eu ficasse bem um pouco antes pra não ter que ralar no finalzinho Então o objetivo é alcançado Mas assim, o psicológico tem que ser muito forte pra não comer nenhuma refeição livre Tem que ser muito forte mesmo Porque chega uma hora que você começa a sentir tanta fome e tanta fome Que o seu psicológico começa a te enganar e você começa a achar que dá pra você comer Eu acho que a maioria dos bodybuilders aí vão entender Chega uma hora que você tá com fome e aí você começa a pensar Não, eu acho que até que daria pra eu comer um pouquinho mais de cargo Não, eu acho que até que daria pra eu de repente colocar uma gordurinha a mais e tal Mas gente, não dá A gente tem que seguir o nosso coach direitinho Porque no final faz diferença E tem várias etapas durante a preparação A galera que compete aí também vai me entender Uma etapa que você se sente mais murcho Uma etapa que você se sente mais magro Mais denso Maior Durante todas essas etapas a nossa cabeça tenta enganar a gente Um dia a gente acorda se sentindo bem Um dia a gente acorda se sentindo malzão Então realmente é o psicológico que manda nesse esporte Bom galera, daqui a pouco o Rafa tá saindo do banho Hoje eu vou treinar membros inferiores de novo Pra quem acompanha aí no último vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E o Rafa vai treinar costas Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho aí da nossa rotina hoje Espero que vocês gostem Então acompanha aí Tamo junto Bom galera, voltei aqui pra falar sobre a minha dieta Que eu me lembrei que vocês têm pedido bastante Tanto no meu Instagram quanto nos vídeos A minha dieta e a dieta do Rafa um pouco mais explicadinha Então eu vou falar um pouquinho pra vocês Nossa dieta não tem muito segredo A base dela é as proteínas Carne, peixe, frango E ovos Como a maioria das dietas aí a nossa não tem segredo Também essas são as proteínas Só que na minha eu posso comer peixe mais magro E o Rafael pode comer peixe mais gordo No caso ele come salmão por exemplo E eu como tilapia Bom, com relação aos carbos Dessa vez eu não tive muita batata na minha preparação Na verdade eu não tive batata Foi mais arroz e aveia Então a base da minha dieta de carboidrato foi arroz e aveia Do Rafael ele já tem batata Então praticamente ele come aveia, arroz Batata inglesa E dificilmente batata doce Porque ele não gosta muito Com relação a refrigerante Vocês perguntam também muito Eu ainda tomo refrigerante zero Até mesmo pertinho do campeonato Eu acredito que agora o meu coach vai tirar Mas assim galera Refrigerante zero não engorda Só que não faz bem A maioria dos atletas tomam Porque como a comida na maioria das vezes já é meio em soça A gente acaba tomando pra facilitar Mas assim, não é uma coisa que eu indicaria pra alguém Se alguém perguntasse Cara, o que você acha de eu tomar um refrigerante? Ou água ou suco? Com certeza excluo o refrigerante Mas muitas pessoas sempre perguntam Ah, mas vocês tomam refrigerante? Influencia não Não influencia no físico Só simplesmente não é saudável Bom, o que mais? Forma de preparar os alimentos Como vocês sabem A gente não frita nada Não tem essa de botar óleo pra fritar nem nada No máximo a gente unta Que é aquilo de passar um pouquinho no fim da panela Pra conseguir fazer a comida de uma forma melhor e não grudar Ah, uma última coisa que vocês costumam perguntar Mas precisa tirar o carboidrato pra secar? É, como vocês estão? Vocês estão zero carbo? Vocês não sei o que? Bom, o Rafa acabou de entrar no período de preparação Ele saiu do off-season Então agora realmente tem que manipular o carbo Então ele diminuiu o carbo dele bastante Eu acho que ele ainda tá com carbo em todas Mas tá com quase metade da quantidade pra menos E eu no caso Comecei a minha preparação com carbo em todas E agora tô só em duas Mas é aquilo Teve muita manipulação Porém nenhum de nós estamos zerando totalmente o carbo Na minha refeição com menos carbo de todas Eu ainda tenho aveia na primeira refeição Então é aquilo galera Não tem essa de eu preciso zerar carbo Ou não preciso zerar carbo pra emagrecer Você pode comer carboidrato e tá emagrecendo Da mesma forma que eu já zerei carboidrato Também deu certo Então vai depender aí do seu metabolismo e da estratégia Se por exemplo O seu coach quer que você se mantenha mais densa Não fique muito murcha Porque você tem tempo Ele fez alguma gracinha Apareceu ali Porque você tem tempo Então provavelmente ele vai querer manter seu carboidrato Agora se você não tem tempo Ele tiver que de repente fazer uma manobra aí Ele vai tentar tirar Então galera Eu espero que eu tenha falado bastante Porque eu acho que o Rafael já tá aparecendo aqui Ele já deve ter saído do banho Que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa pra vocês E vocês me desculpem se eu não tiver falado da melhor forma É que eu não tenho muito costume de fazer muitos vídeos Mas eu vou me esforçar Então é isso galera Tô muito bom Ai Eu já sangrei o vídeo da rapaziada Você tá tomando mal de mim? Porque o meu orelho tá quente Não, até parece que eu falo mal de você Então dá assim minha mãe Sobe rapaziada do Integral TV Mais um vídeo aí pra vocês E hoje Vamos mostrar aí Finalização da Karen Eu mostrei o prato incrível que eu cozinhei Não precisa nem falar É Sete dias cá Acabei de atualizar o seu Meu quadrinho Seu quadrinho Sete dias aí pro próximo campeonato da Karen Primeiro campeonato de 2020 na realidade né Que vai ser lá em Los Angeles Primeiro campeonato Wellness nos Estados Unidos Então a gente tá bem empolgada A Karen também Pra apresentar um físico aí diferenciado Um físico que eles querem ver na Wellness né Então daqui sete dias a gente vai tá lá Uma hora dessa no próximo sábado Já vai tá lá pintada, maquiada e pronta pra competir E a gente vai gravar o conteúdo aí pra você Bom rapaziada é isso aí E eu também tô aí há 14 semanas Do meu próximo campeonato Que vai ser o Arnold Classic Brasil O físico já começou a ter algumas diferenças Já fiz uns belos dias de low carbs Já tá com cara de esquilo Já deu uma afinadinha na cara Galera falou Porra O Rafa muda rápido né Ele tava com a cara de obeso Em dois vídeos já tá com a cara magra Passar fome e é isso E é isso galera A gente vai mostrar um pouco do nosso dia aí pra vocês Vou esquentar minha marmita ali também Hoje infelizmente eu não vou ensinar nenhum prato aí pra vocês Daqueles que vocês gostam de ver Estilando a Maria Braga Porque chegou as marmitas da Mega Fit Mills E isso ajuda bastante Então só vou pôr ali pra esquentar Cinco minutinhos e já vai tá pronto E eu mostro pra vocês Aí galera 200 gramas de arroz 220 gramas de carne Cinco minutinhos Tem o legumes aqui mas Ainda não tô no apetite pra comer Galera pra tomar junto com a refeição E eu vou colocar aqui Fazer dois scoops de gênio na rádio De frutas amarelas Ficar ó Delícia Aqui com bastante gelo assim ó Fica mano parecendo suco né Aí galera Isso aqui é uma amiguinha Pronto Bom rapaziada Como vocês sabem né Acabei de falar Estou a 14 semanas do Arnold Classic Brasil Que vai ser meu primeiro campeonato de 2020 E já fazem 3 semanas que eu comecei a preparação Então nessas 3 primeiras semanas já passei um pouquinho de fome Mas é o que ele falou pra mim Ele falou eu quero te ver com uma condição boa Quanto antes pra gente começar a trabalhar com mais comida depois Mas pra isso você precisa atingir uma condição boa Então Depois dessas 3 semanas já fazendo a preparação né Hoje que ele me passou um cardápio pra eu fazer amanhã Com carboidrato alto E com cheat meal Então Eu sei que quando ele me passa uma refeição com cheat meal É que ele já atingiu a condição ali que ele tava esperando pro momento Então Acho que a partir de agora a gente Ele vai começar a fazer as manipulações com um pouco mais de comida E eu vou passar isso aqui pra vocês É Hoje eu tô fazendo um dia de carbo relativamente baixo Eu fiz a minha primeira refeição com 80 gramas de aveia Essa aqui é a minha segunda refeição em pré-treino com 200 gramas de arroz Aí eu tenho minha terceira refeição pós-treino Com 250 gramas de batata Depois só proteína e vegetal Proteína e vegetal, proteína e salada Mais 3 refeições E aí amanhã que eu vou ter esse cardápio novo Que é um carboidrato alto Bastante alto Perto dessa dieta que eu tô fazendo agora Então vai ser um dia muito bom Porque amanhã eu vou treinar apenas E esse carboidrato vai ser muito útil pra mim no treino de amanhã Bom, do mais 14 semanas Então eu gosto de fazer um trabalho mais longo Eu comecei aí o pré-context com 17 semanas Terminei meu off-season Não tava com uma condição muito ruim Então essas 17 semanas aí vão ser o suficiente Pra chegar numa condição boa No Arnold Classic Brasil E escolhi o Arnold Classic Brasil Pra iniciar aí as temporadas de 2020 Porque eu quero começar minha temporada Com aquela energia que eu senti ano passado lá Aquilo lá foi surreal Então eu quero começar minha temporada de 2020 Sentindo aquela energia E é isso galera Vamos fazer a refeição aqui E depois a gente vai lá pra academia Mostrar um pouco do nosso treino pra vocês Hoje eu vou treinar costas A cara vai treinar perna e glúteo Perna e glúteo E a gente vai mostrar pra vocês os nossos treinos Fala meus amores Tô saindo agora pra fazer o meu treino de pernas E tô aqui fazendo a minha refeição pré-treino E tá ligado quando você jogava Mario Ele batia assim no cogumelo e tinha uma vida a mais É isso aqui ó Quando eu tava com isso aqui eu fico com uma vida a mais Daqui 20 minutos Pra outra pessoa Rapaziada vamos lá fazer um treino agora Até chegar lá se a cafeína bateu E aí o bicho pega Mesmo nos dias de carboidrato baixo Eu utilizo o Gatorade no meio do treino Dá em torno de 50 gramas de carboidrato Que eu uso intra-treino E aí eu acrescento aminoárea de creatina Vou mostrar pra vocês a hora que chega lá Isso dá uma grande diferença na hora de treinar galera Sério Porque eu sinto que Eu consigo deixar o músculo mais cheio Lógico Se você não tiver uma boa ingestão de líquido De água também Você não vai conseguir dar um bom pump no músculo Da hora que eu acordo Até a hora que eu vou treinar Eu tomo em torno de 2 litros e meio de água E aí durante o treino eu tomo mais água Lógico Também tomo essa garrafinha de Gatorade E mano Faz muita diferença Se você treina na parte da noite Provavelmente você já vai ter ingerido Mais água durante o seu dia Agora se você treina de manhã Por exemplo 10 horas da manhã Não sei Qualquer hora Tenta colocar mais água Durante o seu treino Tenho certeza que você vai se sentir melhor Durante o treino E você vai ter um pump Bem melhor também Durante o treino Diz! Tenta colocar o treino E então Pai! E aí Pai! 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 Eu faço os primeiros desafios em Boca Ratão, louco. Eu vou começar com o meu roteiro de refil de pós-campeonato. Ah, a Karen fez um roteiro de pós-campeonato, vai. Vamos começar quando eu descer do palco, né? O Flex prometeu que ia me levar Danitz. Eu tô aguardando e a nossa amizade tá em jogo. Tá, a gente sai onde é lá e a gente vai direto pra hambúrgueririnha. Eu vou comer batata frita, hambúrguer e tal. Depois a gente pode sair dando hambúrgueria. Sem tomar banho, nada. Sem tomar banho, nem nada. Direto. A gente pode sair da hambúrgueria e tomar um banho. Pra fazer uma digestão. Aí a gente vai pra aquele sorvete lá na pedra. Ah, aquele sorvete é bom. Isso. Mas eu não vou poder te acompanhar não. Por quê? Porque o sorvete me autoriza. Ah, gordão a gente sabe que você dá um vídeo. A gente sabe que você pega essa autorização. Isso, que você tem esse potencial, vamos lá. Mas depois a gente vai tomar sorvete. E depois o sorvete, se tiver sobrado um donuts, eu posso comer o resto do meu donuts no hotel. Aí vamos dormir. Vamos comer donuts no hotel. Depois dormir. Aí depois a gente pode ver se o hotel tem algum menu principal. Alguma coisa bacana. Aí depois a gente pode dormir. Só que eu já programei mais ou menos dormir em torno de 5 horas pra eu já pegar o café da manhã no começo. Com tudo fresquinho. Vou pegar o café da manhã às 6 horas da manhã. Isso. E às 10 de novo. Isso, pra já poder dar um intervalo de umas 3 horas. Porque... Essa é a cabeça de um atleta... Não, porque depois... Uma semana de competir. Porque depois eu quero ir pra outro campeonato logo em seguida. Então vai que eu tenho um dia só livre. Tem que ser intenso, concorda? Tem que ser tipo um... Sai de um lugar e já vai pro outro. Tem que ser tipo aquele cara lá que você gravou o vídeo. Corbucci. Isso, isso aí. Vai Corbucci. Essa aqui aguenta. Os desafios. Ai mano, é engraçado né gente. Vocês vêem assim gente brincando, mas é muito louco. O quanto você fica pensando em comida na finalização, velho. Tudo gira em torno de comida. Qualquer... Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tá pensando em comida, mano. É porque tipo, a galera não tem ideia que a gente fala brincando. Às vezes acontece mesmo de depois do campeonato a gente nem querer comer. Mas durante a preparação, não teve tipo, por exemplo, o campeonato seu que você saiu e ficou... Foi dormir depois? Teve. Teve campeonato brasileiro em 2016, você lembra? Acontece de eu fazer vários planos. Eu não fui comer e eu fui dormir. É então, acontece de eu fazer vários planos e tipo, depois comer uma coisinha só e dormir de tão cansada. Mas durante a finalização, dá uma fome. Porque é sério, todo seu organismo tá tipo num estado de alerta. Pra você ficar bem seco, você tem que tipo, quase acabar com seus toques de gordura. Então, eu sinto o cheiro da comida de longe. Tipo, o que as pessoas veem da comida é uma coisa. O que eu vejo da comida é outra. É, isso aí. Essa é a cabeça do atleta na finalização. Mas a gente sabe que quando você tem esse sentimento tipo, de fome o dia todo, de olhar e pensar em comida o dia todo, é a hora que seu físico tá mudando a cada minuto, a cada refeição. Então, vamos lá. 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 de arte cá que vai treinar hoje o último e um pouquinho de pé é o seguinte quero que você passa uma dica que para as meninas que acompanham o canal e os meninos que querem ter um útil bem desenvolvidos também o seu exercício preferido para treinar glúteo nessa fase final agora o exercício que você não deixa de fazer nenhum dos seus treinos de perna ou glúteo combinado então, aceito o desafio, vamos lá passar os meus exercícios de glúteo favoritos para vocês o que aconteceu? caiu todo o pó do BCR na bolsa tá, vou te ajudar oh, pega as minhas coisas ele está todo felizinho assim só porque é sempre ele me liguei já a sua maldade pensa que eu não estou vendo mano, toda vez que eu faço isso que acontece isso eu escuto um monte eu estou aqui é porque sou eu que lavo sua mochila né agora quem vai lavar minha? eu E aí ele vai ele vai ele vai Esse já é um dos meus exercícios favoritos O meu bíceps não é meu ponto forte no braço, eu nem treino Tá murcha? O ombrinho tá ok, o cabelo tá ok Tá murcha, murcha É nóis Nós dois tamo murcha É difícil guardar o peso Mais um vídeo aqui saindo pra vocês, o canal da Integral Olha a nossa câmera aí, e aí Arão? Tamo junto, Rafa Vai sair o negócio aí? Vai, vai sair um vídeo pesado, se inscreve no canal, hein pessoal Galera, se liga no incentivo Tô no meio do treino, eu olho meu ads aqui O coach falando que cada dia minha linha tá mais impressionante Então isso motiva muito pra continuar aí a finalização com foco total Esse pra mim é o exercício mais difícil de fazer Um, porque mesmo colocando a barra assim pra você conseguir levantar sozinha Eu coloco o peso maior assim pra passar as pernas embaixo Ainda assim é difícil de levantar, principalmente quando você está cansado Um, dois, dois, dois Um, dois, 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 dois Tá vindo, devagarzinho, vai vindo Tô me sentindo muito flat hoje Tô com 124 quilos Mas me sentindo muito flat Por conta da semana toda De carboidrato baixo Mas, 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 mas Como diz o nosso querido tiozão Pra minha alegria, vou até mostrar aqui pra vocês Mil 5 Burger Hamburguer e duas batatas frutas grandes Bora Bora Esmaga lá em cima Esmaga lá em cima Boa Boa, vai Isso Vamos Bora Vai Sete dias Vamos Bora Vai em cima Vai em cima Dos lados Boa Vamos Mais Vai, tô com você Vai Três, três, três Vamos Dois Boa 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 Vai Galera Tô aqui fazendo exercício Vou aproveitar pra dar uma dica pra vocês Principalmente pra quem sonha em competir ou pra quem se prepara pra competir um dia Quando você estiver treinando, foca no seu treino e presta bastante atenção nos sinais que seu corpo dá Muitas vezes as pessoas se lesionam porque não estão atentas aos sinais que o corpo tá mandando Por exemplo, às vezes você tá agachando Você sempre sente uma rigidez na sua perna, por exemplo, direita Para Começa de novo Não continua Sente algum estralo na sua lombar Para Começa de novo Às vezes o corpo tá dando sinal que você vai se lesionar E você ignora, não percebe e continua Foca bastante Mente, músculo Pra você não se machucar É bem importante Mente, músculo Bom galera, tá aí mais um exercício Que eu acho super importante na construção do glúteo Principalmente nos detalhes E que não falta no meu treino nunca Bola Devagar Devagar Segura a lomba Vai Mais Vamos? Mais, lá em cima Acelera agora, acelera Vai, três Vamos, dois Bom galera, esse é um exercício que eu não costumava fazer muito Mas a minha finalização agora eu tô fazendo direto Pra trabalhar bastante aquele biquinho do glúteo Que a wellness precisa Então vamos lá Eu gosto de segurar esse peso assim ao invés da barra Porque pra mim é mais fácil Tô fazendo dez completas e dez mais curtas Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O puto que ficava me chamando de gordão já era a minha bochecha. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vocês viram aí? Um treino priorizando muito a parte superior das costas. Para finalizar, vou fazer barra fixa, que é um exercício que a gente encaixou em todos os treinos de dorsal. Então, treinando dorsal duas vezes por semana e nas duas vezes tem barra fixa. Um treino a gente faz no início, outro treino a gente faz no final. Então, hoje eu vou fazer no final, que é muito, 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 muito mais difícil do que no início. Tá louco? A primeira vai 12, a segunda vai 10, a terceira, vamos ver. A primeira vai 10, a terceira, vamos ver. Galera, nós acabamos de fazer a brincadeira aí no vídeo, antes de sair de casa e postamos. Já tem uma galera fazendo aqui também, olha que engraçado. Beleza, se liga só, eu tô aqui terminando minha terceira revisão, segue o plano. Elisandro, é nós, Elisandro, tamo junto. Bom, rapaziada, pós-treino, eu tinha falado pra vocês que o pós-treino era batata, mas eu tava enganado, batata é a próxima refeição. Então agora mais uma refeição de arroz e carne, vou ensinar pra vocês no modo prático de fazer comida. Galera, uma dica que eu dou pra você que tá em preparação. Após o seu treino, não perca atente, chega em casa, não fica no celular buscando. Chega em casa, depois que você toma o seu shake, já vai logo fazer a sua refeição. Porque nesse período que você tá em déficit calórico, pode ter certeza que 10 minutos que você fica sem comer já vai fazer a diferença. Eu cheguei aqui em casa, eu acabei o meu treino lá, finalizei o meu Gatorade com o meu rádio, tomei meu Whey, 30 minutos até chegar em casa. Já vou colocar aqui mais 5 minutinhos pra esquentar, já vou comer logo. Porque eu sei que se eu passar de 40 minutos, 45 minutos já vai ser prejudicial pra mim. Então, uma dica que eu dou pra vocês em preparação, não demorem pra... Coloca um despertador lá no seu horário de fazer sua refeição, porque às vezes tá no celular. Hoje em dia todo mundo fica no celular, perde noção do tempo. Então, coloca um despertador lá pra você fazer sua refeição na hora certa, no momento certo e não perca tempo, tá? Então, já tô contando uns minutinhos aqui pra poder comer a minha. Bom, galera, acabamos de chegar aqui em casa, vou fazer minha próxima refeição. Essa marmita tem batata e frango, mas eu vou comer só frango. Essa refeição não tem carga. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa volta do treino pra casa, eu já fiquei bem cansada. Às vezes parece que a gente tem energia só, tipo, meio período do dia. Eu ainda tenho mais um cardio pra fazer. Agora eu acho que o nosso próximo vídeo vai ser só lá em Los Angeles, então a gente se vê em Los Angeles. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô muito ansiosa pra representar muito bem o Brasil, vocês que estão assistindo, e a Integral Médica. Então é isso, galera. A gente se vê lá. Até mais! Se você gostou do vídeo, clica no botão curtir, compartilha, deixe seu comentário aí, construtivo, que isso faz grande diferença aqui no nosso trabalho. E mandem energias positivas aí pra nossa campeã. Semana que vem a gente tá aterrissando lá em Los Angeles e tenho certeza que ela vai representar todos vocês, né? A Integral Médica, todo mundo que incentiva a gente aí da melhor maneira possível. Ela fez um trabalho impecável, está num dos melhores shapes da vida dela. Então, espero que vocês tenham gostado. Mandem a energia positiva que a gente conta muito com o apoio de vocês. Então é isso, galera. A gente se vê lá em Los Angeles semana que vem. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho